Oi, esse vídeo de informes é para passar umas coisas bem rapidinhas para vocês. Um, no mês Brasil eu já comecei e já estou terminando de ler o primeiro livro que é O Mundo dos Mortos, do Otávio de Faria. Eu fiquei sabendo que esse livro é o primeiro livro de uma longa série que ele escreveu, que em algumas edições saiu em 15 volumes e outras parece que saiu em 12 ou 13, né? Acho que eles aí colocaram alguns livros num volume só, intitulado A Tragédia Burguesa. Dá para ler separadamente pelo que eu estive lendo aqui, nas orientações, estudo em todo história e tudo, mas está me parecendo muito absorvente. Eu estou terminando esse, faltam 20 páginas para terminar. Eu ainda não sei se eu vou dar 4 ou 5, embora eu esteja inclinada a dar 5. Eu já me comovi, eu já fiquei assim, chocada em alguns momentos, eu já fiquei impressionada com o fato desse autor parecer que me conhece, me conhece, é uma coisa assim, impressionante você ter a impressão de que ele realmente conhece a natureza humana, conhece. Estou gostando muito, mas não sei como eu vou fazer o vídeo resenha para esse livro, mas vai ter, tá? Com certeza não vai ser a altura do livro, eu não vou conseguir dar conta de tudo que ele aborda, mas eu vou fazer um esforço, porque o livro merece e vai ter um vídeo resenha para ele. Estou gostando muito, só faltam 20 páginas. E aí eu estou até lendo tudo que eu fui encontrando aqui em casa a respeito do Otávio de Fari e da obra dele. Eu já peguei até a parte nesse livro do Bose aqui, História Consciência da Literatura Brasileira, tá? Eu já mostrei esse tijolão num vídeo sobre bibliografia, né? Bibliografia a propósito de obras de literatura, né? De estudos de literatura. Até o Bose diz que os últimos livros não são bons como os primeiros da série, mas eu também já li um texto do Adonias Filho, que está num outro livro que eu tenho aqui, que eu não botei aqui na mesa para mostrar para vocês, que é A Literatura no Brasil, que é escrito por vários autores e a coedição, né? E o co-organizador é o Afrânio Coutinho, que é o outro especialista em teoria da literatura. E o Adonias Filho se rasga de elogios para a obra, né? A tragédia burguesa do Otávio de Fari. Então, eu quero ler os outros. Não estão no catálogo. Eu acho que eu vou procurar na Bienal do Livro. Por quê? Eu vou para a Bienal do Livro. Eu não sei ainda, porque eu ainda não consegui fechar, né? O meu transporte, mas vai ser ou no dia 7, na segunda-feira, no feriado, ou no dia 12, tá? No sábado, né? Sem ser esse, o próximo. E eu espero procurar, eu vou procurar e eu espero encontrar alguns dos livros do Otávio de Fari naqueles estandes que são, assim, de livros fora do catálogo, esgotados, né? E, de repente, eu dou sorte. Que foi assim que eu achei O Viajante do Lúcio Cardoso, que, aliás, era amigo do Otávio de Fari. Tô muito animada, tô muito animada. Nesse final de semana, eu devo colocar em dia o projeto Lendo a Divina Comédia. Vai sair a parte 8. De alguma forma, eu vou dar conta, tá? Que aconteceram muitas coisas esses dias. Além de eu ter falado com vocês que eu fiquei sem internet aqueles dias todos, mas poderia ter adiantado as leituras, não foi isso? Aconteceram até algumas coisas boas. Uma delas é que a minha sobrinha neta nasceu. A minha sobrinha neta nasceu, gente. Tá todo mundo na família babando em cima da bebezinha, inclusive a tia avó dela. E também desencantamos o café literário lá no trabalho, né? Já aconteceram dois cafés literários nas últimas semanas. Isso é sempre uma coisa que me toma tempo, porque eu chego mais cedo no trabalho pra organizar o espaço da biblioteca pra ficar pronto pro café, né? E foi, assim, bem legal. Tinha mais de um ano que a gente não conseguiu organizar um café literário na biblioteca. Que desencantamos, que bom. Mas nesse final de semana eu vou apertar e se tudo der certo sai o Lenda Divina Comédia 8, tá? A partir do canto 23 do inferno, que foi onde a gente parou, que a gente parou no 22, no último, na parte 7. E terminando o Mundo dos Mortos, eu vou entrar na leitura de Vila Soledade, da Maria José Dupré. Essa obra é presente da Salete. E eu já falei aqui num outro vídeo que a Maria José Dupré é uma dessas escrituras brasileiras que às vezes as pessoas só conhecem uma obra, como é o caso do Éramos Seis. Mas é que ela tem uma obra extensa e interessante, tá? Não são as coisas que às vezes a gente pensa que uma mulher nas décadas de 40, de 50, estaria escrevendo. E aí eu tô animada pra ler o Vila Soledade assim que eu terminar o Mundo dos Mortos. E é isso.